Cidade Verde Esporte, marcando presença no ginásio do Sesc Lhotas, denominado Jesus Elias Tágera. E mostrando aqui o time da Ascante, Associação de Cadeirantes do Estado do Piauí, que é como se fosse a seleção piauiense, né? Se preparando para mais uma competição agora em Santa Catarina, uma competição que absorve cadeirantes de todo o Brasil. Eles estão ralando aqui todo santo dia com apoio do Serviço Social do Comércio Sesc, através dessa grande empreendedora, Irlanda Castro, a doutora Irlanda, que fez a doação das cadeiras, e também do doutor Valdeci Cavalcante. Estamos aqui com o capitão do time, que vai nos falar desse treino que é praticamente diário, né? Se preparando para esse evento em março, em Santa Catarina. É verdade, a gente está se preparando aí para março, a Copa Santa Catarina de Basquete Cadeira de Rodas. E vamos fazer de tudo para representar o Piauí lá, como a gente fez no ano passado, que foi terceiro lugar do brasileiro, passando para a segunda divisão. Quer dizer, vocês estavam na terceira divisão do Brasil, subiram já para a segunda divisão, estão com certeza. Vocês estão com sede disso, né? Galgando, quem sabe, a primeira divisão, né? É o sonho de vocês, né? Como é que está sendo feito esse trabalho para, de repente, vocês chegarem a uma primeira divisão? Os treinamentos estão sendo muito fortes, né? Porque segunda divisão o caldo já vai engrossar, né? E para a primeira divisão, engrossa mais ainda. Então, a gente está treinando de terça a sexta aqui no Sesc, das nove até meio-dia. E o treinamento está sendo muito forçado mesmo, que é para a gente fazer bonito. Agora, a segunda divisão vai ser realizada quando? A segunda divisão vai ser realizada no segundo... Semestre. É, semestre. Já tem um local definido? Ainda não. Nós vamos para a assembleia agora. Lá vai ser discutido o local. Agora, é importante esse trabalho de vocês, com o apoio do Sesc, né? Porque se não tivesse o apoio, tanto estrutural, né? Quando eu digo estrutural, é o ginásio, a sessão do ginásio, a sessão das cadeiras. E também, algum outro tipo de apoio, vocês não estariam aqui, né? Com certeza, né? Aqui é o nosso CT, né? A gente chama como nosso CT, centro de treinamento de basquete. Aqui que é o local mesmo para a gente treinar, limpo, Sesc aí, tudo coberto, né? A gente aqui, as estruturas do Sesc são as melhores e adequadas hoje em dia aqui. E a madrinha de vocês é a doutora Irlanda, né? E o padrinho é o doutor Badassi.